Oi, tudo bem? Eu não podia perder essa, eu sei que vocês caíram nesse conto que eu tô ligado. Olá pessoal, sou o Nalu, como é que vocês estão? Sereno? De boa, então? E hoje estamos de volta, depois de três semanas sem imposto. Mentira, teve vídeo domingo passado. Vocês acham que eu não tô ligado? Seus vacilão. É certo que eu posto tanto vídeo, né, que às vezes eu me perco, assim. Mudo o fuso horário e já fico pensando, hein, postar mais um vídeo lá no canal, tá chegando a hora já. E vídeo novo vocês já estão ligados, né? Já sabe o que tem que fazer, faz aquela entrevista de emprego em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma. E se você é um naluzito de carteirinha e quer dar aquela fortalecida pesada no canal, junte-se à gataria. Clica nesse botão aí embaixo e se torne membro, que tem alguns conteúdos exclusivos e receba o selo oficial de squad do Nalu. Olha só que bonito. E é claro, se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever pra gente bater 30k até o final desse ano. Então dá aquela força. Tem mais vídeos aí no canal, dá uma assistida lá. Se puder compartilhar também, ajuda muito. É nóis. A Cipsoft é uma empresa aí conhecida por volta e meia dar uma bugada ou desce nesse joguinho chamado Tibia. Desde maluco andando de bom em rookgaard, até os meliantes assaltando barril de casa pela janela. Essa é a maravilha do Tibia em 2019. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aí na descrição um vídeo do Manu Roxton, que ele fala exatamente desse bug que teve lá em 2017. Dá uma olhadinha lá. E bom, há algum tempo alguns players já têm notado uma coisa curiosa que acontece no site do Tibia. Existem alguns players que, quando procurados no site, mostra que a data do último login deles foi em 1970. Já imaginou o cara ouvindo um Steve Wonder enquanto caça uns Hot Worm? Nossa, nada a ver. Curiosamente, todos os personagens aparecem exatamente do ano 1970. E caso por algum motivo vocês tenham dúvida, não. Não vai procurar o Tibia em 1970 de como resolver a Serpentine e tal. O jogo não é mais antigo do que, né? Não tinha nem recurso na época pra rodar o Tibia. É óbvio, né, gente? 1970 não tinha nada. Muito menos o Tibia. O jogo veio muito tempo depois. E a ideia começou lá em 95. Enfim. Então por que motivos o site teria bugado e mostrado personagens de 1970? E mais precisamente dia 1º de janeiro a 1h da manhã e 1h do horário da Europa Central. E não preciso mencionar que janeiro é o primeiro mês do ano. A galera desossou de criar a teoria da conspiração em cima disso. Mas na verdade a resposta é muito mais simples. Isso acontece por uma coisa chamada Unix Time. Resumidamente, é um horário mundial e coordenado. E começou a ser contado num sistema operacional chamado Unix. E esse horário é contado em segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. Meu Deus, Nalu, que coincidência. Bom, aí vocês já imaginam do que se sucede essa precisão da informação no last login desses personagens. Beleza, Nalu, mas por que isso acontece com o Tibia? Se vocês observarem bem, normalmente isso acontece com personagens que nunca logaram no Tibia até então. E como o tempo na data base do Tibia, ou database, tanto faz, desde sempre foi contada com o Unix Time, e o personagem nunca foi registrado a primeira vez que ele entrou no jogo, se considera que ele está no ponto inicial, no zero, o equivalente ao 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. E isso é facilmente resolvido assim que o personagem loga o Unix Time atualiza e mostra o horário certinho. Inclusive, só título de curiosidade, existem vários sites que mostram qual que é o tempo atual em Unix Time, quantos segundos foram contados desde 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. Eu vou deixar aí na descrição um dos sites mais conhecidos que mostra qual que é o horário atual, que vocês vão estar vendo o vídeo, em Unix Time. Só por curiosidade comercial de vocês, o pessoal mais curioso na área da tecnologia, da informação, fala bonito, os carinhas dos PC já estão carecas de saber isso daí, e nem se espantaram, inclusive eu, também não achei nada demais, quando eu vi o 1970. Mas muita gente gostaria de saber, e é essa a explicação. Bom, e só pra mencionar, é claro que existe uma explicação muito mais, entre aspas, complexa pra isso, das variáveis assumirem valor nulo, um valor inteiro, zero, enfim. Mas não vem ao caso, estamos no YouTube, onde existem pessoas de todos os tipos, que não fazem a mínima ideia, algumas delas, sobre programação e bits, por exemplo. É, não é o caso de alguém que entende, por exemplo, esses cachorros que estão aqui do meu lado, eu acho que eles querem falar alguma coisa, não deixam fazer ouvir. Quem fala é quem ainda tem voz, ou um personagem no Tibia. Cara, eu acho que eu tô muito mal ultimamente. Tadinho dos caras. Ano passado tivemos um caso, hein, que a Cipsoft simplesmente pegou aquele pote de geleia e, ó, passou um pincel em cima de um player level mais que 1100. Não é todo dia que isso acontece, né? E esse ano mal começou, e eu já postei dois vídeos, olha só. E esse ano mal começou, e já tivemos mais um caso de deleção. Mentira. Banimento. Mais fácil de falar. Deletamento. Exatamente isso aí. Mais um player deu transfer pra deletera. Rapaz, daqui a pouco vai ter fila pra entrar lá. E dessa vez foi um player chamado Nezune. Nezune. Sei lá. E que, segundo ele afirma, é um dos criadores do Nabbot. Calma, não é bot pro Tibia. É um bot pro Discord. É um daqueles bots utilitários que você pode colocar lá o level que você é e mostra, por exemplo, qual que é o alcance, a diferença de level, a faixa de level de outros players que podem dividir a experiência com o seu personagem, entre outras coisas. Onde tá o Rashid, enfim. Um bot utilitário pro Discord. Pode não ter muito sentido eu falar isso, não é pra dar destaque pro cara, mas porque tem a ver com o motivo dele ter sido banido. Vocês já vão entender daqui a pouquinho. Diz ele que esse banimento foi acidental. Boa, Nalu, mas como é que vai saber isso? Como é que vai ter... Não sei. Diz ele que foi acidental. Isso é tudo que a gente sabe. É o que ele afirma ter acontecido. Você sabe como é que é, né? Acidentalmente, a curiosidade comercial aparece. Era só uma curiosidade, não que tava tentando fazer alguma coisa. Aquela famosa expressão, diz a lenda. Bom, lembrando que eu não tô dizendo que o cara não pode tá falando a verdade, mas não se tem coisas que comprovem o argumento dele. Só isso. No dia 2 de fevereiro, ele fez essa postagem, dizendo que logou no Tibia e, resumidamente, foi recebido com essa mensagem. Acho que eu não preciso explicar o que isso significa, né? Se essa mensagem aparecer pra vocês, não é um dia muito bom, não. Só pra resumir, ele era do servidor de gladera e tinha um EK level 400+. Bom, como ele foi deletado, não tem como ver que level ele era. E eu não achei em lugar nenhum dizendo qual foi o último level dele, hein? Então vamos colocar 400+, que é o que importa. Mas, curiosamente, ele deixou claro no post que toda a conta dele foi deletada. Lembra que eu falei que era um dos donos do Nabbot? Ele afirma não saber qual foi o motivo dele ter sido banido, ou melhor, perdido a conta inteira. No post, ele deixa claro que ele é um programador por hobby. É o hobby dele é programar. E ele gosta de criar alguns scripts e alguns programinhas. Por exemplo, um auto-hotkey, que, segundo ele, não tem nada a ver com o Tibia. E eu entendi o que ele quis dizer, que, na verdade, macro, por exemplo, que executa funcionalidades, não tá relacionado diretamente ao Tibia como um utilitário, como um bot. Isso é uma questão bem polêmica, mas, resumindo, foi isso que ele quis dizer. E aí ele afirma que não era relacionado ao Tibia, mas que, frequentemente, esse tipo de programa é usado pra se fazerem os macros ilegais, ou seja, os bots. E aí ele argumenta a possibilidade do Battle Y, que é o sistema de proteção da Cipsoft contra cheats, de ter entendido errado e acusar ele como usando programas ilegais, softwares ilegais, bots. Esse tipo de coisa, se acidentalmente, o pessoal normalmente chama de falso positivo. Quem conhece um pouco sobre antivírus, existem os vírus falso-positivos. A ideia é exatamente a mesma. Foi acusado de forma errada, resumindo. Bom, até aí, mais uma vez, tem como saber se isso é verdade? Não tem. Ainda que ele tenha a maior boa vontade do mundo de tentar explicar tudo, infelizmente ele não tem como provar isso. A menos que ele estivesse gravando na hora e provavelmente ele não tava, né? E provar pra gente, porque a Cipsoft não aceita esse tipo de prova só pra constar. E aí ele falou que ia tentar mandar e-mail na esperança deles analisar o caso. E ele me ensinou embaixo, tadinho, mano, deu muita pena. Que ele sabia que esses casos de personagens serem deletados dificilmente são revertidos. E é verdade. Isso que eu sempre penso, cara, é muito difícil a Cipsoft voltar atrás nesse caso. Ou nesses casos. Quando a Cipsoft vai lá e decide banir, deletar alguém ou a conta, É porque eles já estão decididos a fazer isso e a tancar todo o argumento da pessoa que foi deletada. E aí a Cipsoft envia dois e-mails pra ele com coisas que particularmente me irritam muito Sobre a forma da Cipsoft lidar com os clientes. No primeiro e-mail, que é o e-mail automático que eles mandam, Diz que ele tem se mostrado a usar um software ilegal pra jogar Tibia. E consequentemente a conta dele foi banida instantaneamente. E aí, mano, Cipsoft diz que recomenda fortemente que ele estude as regras do jogo. Sério, eu acho isso muito ridículo da Cipsoft. Mandar a galera ir lá ler as regras. Mencionar que violou uma regra e mencionar a regra, beleza. Nada de errado. Ela deve fazer isso pra mostrar pro player porque que ele tava errado. Mas cara, mandar estudar as regras do jogo e ainda dar lição que talvez na próxima vez isso não aconteça. Principalmente nesse caso que possivelmente tenha sido um engano, Cipsoft tá meio que culpando esse player por isso. Tipo, vai lá ler as regras. Se tivesse lido, não tinha sido banido. Na próxima vez, quem sabe ler as regras e aí a gente não te bane. Basicamente isso que a Cipsoft tá dizendo. Não importa se é um e-mail automático, é uma resposta oficial da própria empresa. E aí no outro e-mail, a Cip manda uma que eu disse, vixe. Depois dessa, eu aceitava só, cara. Essa é uma regra severa que foi violada do Tibia. Não posso retirar o seu delete. Espero que você entenda. Me desculpe não poder ajudar. Nossa decisão já foi tomada e eu vou encerrar esse caso. Mano! Depois dessa daí, eu vou até terminar o vídeo. Se eu recebesse uma dessa, cara... Tô ligado que esse é o padrão de resposta da Cipsoft quando a situação é um delete. Tô ligado, já vi outros e-mails disso. Mas, cara, eu sempre achei impressionante. Cipsoft estralando o chicote de volta, cara. Acho muito delante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer a firma, né? Vocês estão ligados? Se você curtiu mesmo o canal e quiser dar aquele suporte pesado, junte-se a gataria, seja membro. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desses assuntos do vídeo de hoje. O que vocês acharam sobre a decisão da Cipsoft. E vamos lá, prega a mão nesse botão de se inscrever se você ainda não for inscrito. Vamos bater os 30k até o final do ano. E logo já vai ter mais vídeo aqui pra vocês. Então fiquem espertos que esse ano o bagulho vai ser louco. Então é isso aí, pessoas. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de beber água, porque beber água é muito importante. Isso aí. Um abraço na alusão e fui! Um abraço na alusão e fui! Um abraço na alusão e fui!